Eu acho que Deus está me dando um presente e eu estou me ensinando há muito tempo. E Ele está me ajudando muito a ficar calmo, tranquilo, com amor. A força poderosa da fé. Fé não é simplesmente uma coisa absurda, ou você ter fé em uma coisa que depois já não vai ter mais. É a convicção. E eu te pergunto, onde está a força da nossa fé? Onde é que está a sua fé? Quando você para para pensar a quantidade de esforço que você tem que ter para manter a sua fé, para manter a sua vontade, a sua força de vontade para fazer alguma coisa na vida, significa que você tem que enfrentar todos os problemas do seu dia a dia e ainda lidar com o preconceito das outras pessoas. Então a maior parte das vezes que você tem que manter, a maior parte do dia que você tem que manter o teu foco para você continuar sendo o que você quer ser, você tem que ter fé em você. Porque quando você perde a fé é quando você está perdendo para o mundo. Você está perdendo, os empecilhos estão tomando conta de você. Você deixa de acreditar que você vai conseguir fazer alguma coisa. A minha fé teve altos e baixos, mas eu continuei no meu caminho e acreditando que eu seria o que eu queria ser na minha vida. Ser humano que tem fé é um ser humano que é. É o máximo que se pode ter da presença de Deus em ação quando você se conecta com a sua própria existência. É a certeza. Aconteça o que acontecer. Você pode estar vivendo o momento mais difícil da sua vida, mas a certeza absoluta de que isso vai passar. A fé é aquela certeza de que sempre há algo melhor para acontecer. E que mesmo que você esteja neste exato momento sem ter essa visão tão clara, lá no fundo do seu coração conclama algo que te dá uma certeza, uma convicção incrível. E vamos em frente, vamos em frente porque você acredita em você, você acredita na vida. E ao acreditar em si, você acredita naquele que te criou. E fé é isso, essa total conexão com Deus, com o homem, com a terra que nos recebe, com a vida que você tem. O espetáculo de vida que presenciamos, com as alegrias, com os sorrisos, com as lágrimas, com as perdas, com os ganhos, com as tragédias, com o sucesso. Tudo isso é vida. Tudo isso é ter fé de que tudo isso é para o nosso melhor. Todos nós temos fé. Existem várias religiões e vários deuses diferentes para cada um. Eu acredito em Deus, tenho fé. E quando você tem a fé, a esperança, aí depende de você realmente lutar, trabalhar e acreditar que você pode. E ir até o final.